RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. O primeiro tema que temos para análise é a alteração à lei orgânica e do processo do Tribunal de Contas, uma ação feita na última semana pela Assembleia Nacional, aprovada pela maioria parlamentar que apoia o governo de São Tomé e Príncipe, nomeadamente o partido ADI e a coligação MCI-PS-PUN, alteraram assim a lei orgânica do Tribunal Constitucional. Dentre as várias, ou seja, dentre as alterações, podemos aqui destacar o processo de eleição dos juízes do Tribunal de Contas, que passará a ser feito agora pela Assembleia Nacional, pelos deputados, perdemos aqui o Arzemiro, tem tido algumas falhas técnicas, mas vamos ver se ainda há tempo de responder em primeiro a esta questão, mas se não, Carlos Simeiro também poderá avançar. Eu dizia que dentre as alterações efetuadas, destacam-se aqui o processo de eleição dos juízes do Tribunal de Contas, que passará a ser feito pelo Parlamento, pelos deputados, depois de um processo de concurso público realizado por uma comissão própria que há de ser criada a cada eleição. Por outro lado, sublinhar também que o mandato dos juízes do Tribunal de Contas foi limitado, passará agora a ser de cinco anos, sendo que antes os juízes não tinham limite de mandatos. Há também a questão da fiscalização das contas e da gestão das contas do Tribunal de Contas, que a Assembleia Nacional também passa a assumir este controle, através de uma comissão de inquérito. todo este processo que o presidente do Tribunal de Contas, antes mesmo da aprovação destas alterações, tinha dito que não tinha conhecimento sobre o processo, nem foi informado sobre o mesmo. O primeiro-ministro disse há bem pouco tempo que trata-se de um processo normal que não se perspectiva a retirar poderes nem competências do Tribunal de Contas. No Parlamento, o ADI e o MCI apoiam, enquanto o MLSD-PPSD é contra estas alterações. Arzimiro dos Prazeres, em jeito de análise, o que se pode fazer? Pode-se dizer, estas alterações fragilizam o Tribunal de Contas, são de tudo necessárias, ou há coisas que poderiam se avançar, devem se avançar, e outras nem por isso? Eu sou pelo meio termo. Eu acho que no processo da reforma da justiça era óbvio, que algumas alterações seriam feitas na estrutura orgânica dos vários tribunais que compõem o setor judiciário do nosso país. Mas entendo que os deputados foram longe demais. O primeiro-ministro disse que não houve o primeiro-ministro, e a bancada que sustenta o governo, recusa o fato de ter havido coerção, corte de, digamos, de legitimidade de ação dos tribunais, eu sou perfeitamente contra. E disso sim foi coartada a liberdade da expressão dos juízes do Tribunal Constitucional. Quando se fala, eu estive a ouvir o deputado Elísio Teixeira, ele dizia que não foi cortada aquilo que os juízes têm que fazer, ditar a justiça. Obviamente, mas quando um juiz dita a justiça, é preciso estar confortado com todas as outras ações que sustentam a sua ação enquanto juiz. Quando você corta, do ponto de vista administrativo e financeiro, toda a gestão de toda a instituição enquanto tal, você corta, de alguma maneira, a liberdade de expressão desses indivíduos. E uma coisa até aberrante, o Tribunal Constitucional não é diferente de qualquer outra instituição pública do Estado. Todas as outras... Tribunal de Contas, queria dizer. Tribunal de Contas, tem o seu Departamento de Administrativo Financeiro, tem a sua DAF, fazem a sua gestão interna. O Ministério de Finanças faz a sua gestão interna dos recursos que lhe são postos à disposição. O próprio Gabriel Primeiro-Ministro tem um Departamento da Administrativo Financeiro que faz a gestão dos recursos que são postos à sua disposição. A presidência da República é a mesma coisa, porque não é um Tribunal Constitucional. Não vejo... Até... E o outro índice, neste corte de... de algumas... de alguns articulados da estrutura orgânica do Tribunal de Contas, vai muito longe quando o legislador diminui o tempo ou estabelece um tempo de mandato do juiz tribunal de Contas. Normalmente, os juízes dos tribunais têm um mandato que é consubstanciado pelo seu próprio estatuto. Esse estatuto dá-lhe a segurança. quando ele sabe que ele exerce a sua função numa instituição e que tem um tempo hábil de atuação e de vivência nessa instituição, dá-lhe muito mais segurança na sua atuação. Não. Ele não tem que ficar dependente de anos, digamos, definidos do seu mandato. A justiça é, de tal forma, sui generis, e os atores de distribuição são de tal maneira sui generis, que a sua extensão na atividade jurídica tem que ser consubstanciada com o seu tempo de reforma ou de jubilação. Mas o Tribunal de Contas também... O Tribunal Constitucional também tem limite de mandatos. São cinco anos... O Tribunal Constitucional, eu não sei, em termos de legislação comparada, se Portugal é igual ao nosso. No Brasil, os tribunais constitucionais têm também um tempo por aí além, que termina precisamente com o tempo de jubilação, com o tempo de mandato. Não é diferente do Tribunal Constitucional pela sua estrutura orgânica, administrativa, orgânica ou administrativa, não pode ser diferente de outros tribunais. Na sua essência, na sua essência, enquanto a sua responsabilidade em editar a justiça, tudo bem. Uns diferem uns dos outros. Mas na estrutura que compõe a parte orgânica, administrativa, até financeira, na minha perspectiva, devia ser igual para todos os tribunais. Mas o que pressupõe-se é que essa inovação no Tribunal de Contas poderá ser o pronúncio para o que se vai fazer nos outros tribunais. provavelmente a nível do Tribunal Supremo vai ser a mesma coisa, a nível do Tribunal Comum a mesma coisa. O primeiro ministro disse mesmo isso, que o objetivo desta reforma é principalmente esta questão administrativa e financeira que quer retirar dos juízes essa responsabilidade de gerir os recursos financeiros, sobretudo, e a gestão dos recursos humanos propriamente. Será transversal aos tribunais e incluindo também o Ministério Público? Eu preferia ir pelo outro caminho, criar condições de fiscalidade, de fiscalização, atuação das DAFs ou daqueles que gerem financeiramente essas instituições, nomeadamente o movimento dos tribunais. Talvez haveria, digamos, um apreciar muito mais lógico, muito mais substancial e que dava a entender que era uma coisa a nível geral do que se fazer esse corte, esse corte, esse, como é que eu poderia dizer, o termo mais justo, limitação. Não, essa amputação, se quisesse, essa amputação nessas regalias e nessas atribuições que o Tribunal de Contas tinha. O Tribunal de Contas e agora falo de uma forma geral do Tribunal, porque já me disse que a ideia deste governo é ampliar este tipo de atuação a nível dos tribunais. mas isso pode significar e é algo que eu queria dizer que estava no mar passado. O fato de poderes balizar num espaço temporal, não muito curto, cinco anos, cinco anos, a atividade de um juiz, pode, qual é em causa problemas depois de sustentabilidade do próprio tribunal em termos de número de juízes? Nós, infelizmente, não temos tantos magistrados assim e nem estamos a formar tantos magistrados assim, e atenção, com qualidade, com qualidade, para ditar a justiça. Pode acontecer que num prazo de cinco anos, como se está por agora ou como se definiu agora, não se encontra depois gente capaz para poder vir ditar dentro de cinco anos ou estar no lugar desses que hoje têm essa atribuição. Haja visto agora pequenos precalços, como é o caso agora da greve dos tribunais. A greve dos tribunais, pode, e que na minha toda perspectiva, acho que estou de acordo com muita gente que diz que ela tem um caráter ilegal, eu acho que sim, os juízes, da maneira como ela foi, parecemos sim que tem alguma coisa, algo falho aí, algo falho aí nessa greve. Mas, ao aparecer e ao existir sempre no espaço e no tempo, pode fazer com que haja muita pouca disponibilidade de agentes e judiciais para ocuparem esses cargos. precisamente porque depois é que tem um tempo em que não se tem gente suficiente para ocupar o cara quanto tem a normalidade dos juízes. Obrigado, Arzimir, mas para já também prevê-se, ou seja, para o Tribunal de Contas não tem de ser só magistrados, só juristas, podem também ser pessoas da área da contabilidade e gestão, salvoeiro, ou seja, há também possibilidade de serem não juristas para o Tribunal de Contas e os mandatos também podem ser renovados por mais um ano, ou seja, podem ser até 10 anos juízes do Tribunal de Contas nesse novo formato que a Assembleia prevê. Carlos Semedo, enquanto jurista, estas alterações aceitam-se, são todas legítimas ou há aqui algum extrapolar naquilo que foi a ação dos deputados? Antes de mais, obrigado pela palavra, fazer um pequeno, uma pequena retificação. Circulou por aí um pequeno resumo daquilo que era considerado ou que eram consideradas alterações à lei do Tribunal de Contas. Isso induziu em erro muitas pessoas e induziu comentários até dos meus próprios de repúdio. No entanto, hoje tive a possibilidade de dar uma vista de olhos, não foi aquela leitura à alteração do projeto do Novo de Contas e não comungo, afasto-me da grande maioria da opinião do nosso querido colega e amigo Arzmiro. Eu não estou contra a limitação de mandatos deste tipo de tribunais eletivos, antes pelo contrário. O governo tem uma limitação de mandatos, o presidente da república tem uma limitação de mandatos, o juízo do Tribunal Constitucional tem uma limitação de mandatos, o juízo do Tribunal de Contas devem ter uma limitação de mandatos. E porquê? Porque é assim que funciona a democracia e é assim que nos tribunais eletivos, veja, porque há uma diferença que importa conhecer, nós juristas sabemos e fazemos, são os tribunais da chamada jurisdição comum, são juízes de carreira que não dependem da eleição, dependem de concursos públicos controlados pelas estruturas judiciais, o Conselho Superior dos Magistrados Judiciais ou do Ministério Público e são juízes que fazem a sua carreira da primeira instância ao Supremo até ao período da jubilação. É diferente, são chamados juízes da jurisdição comum. Os juízes eletivos, eu defendo que têm que ter limitação. A lei avançou para a limitação por cinco anos e, como diz Josimar muito bem, com a reeleição por mais cinco anos. É período mais o suficiente para exercerem o seu mandato. Esta, portanto, não repudio e não vejo com maus olhos essa limitação da duração do mandato dos juízes. Isso pela razão de que a legitimidade constitucional destes juízes é diferente da legitimidade constitucional dos juízes da carreira comum. E porquê? São juízes eletivos, são juízes eleitos. O controle pela Assembleia Parlamentar também não me parece que seja exagerado. O uso que se está a fazer da maioria é que é inadequado e pode levar a arbitrariedades de natureza constitucional. Está tudo interligado porque a missão principal do governo é fiscalizar, isto é, da Assembleia Nacional, é fiscalizar o governo. O governo responde política e administrativamente perante a Assembleia Nacional. Bom, o que vejo do relatório que não... Bom, há algo que em Portugal também acontece, percebeu o meu colega Arzemiro, é, eles excluem do visto prévio da fiscalização determinados contratos, sobretudo de provimento da carreira da administração pública, os membros do gabinete do presidente da República, afastam do visto prévio para obter legitimidade desde que o governo, o presidente da República, a Assembleia Nacional, invoque urgente conveniente de serviço. Isto é uma escapatória, Arzemiro e Josimar, muito perigosa. É perigosa porque pode levar ao descarrilamento, não é, por abuso de preenchimento de lugares da função pública. Por isso é que os contratos de provimento definitivos têm que estar todos os sujeitos a visto prévio ao Tribunal de Contas. Um dos perigos que eu vejo é a possibilidade de, como acontece no Supremo Tribunal de Justiça, veja-se, não é só o Presidente da República, a Assembleia Nacional, o Presidente da Assembleia Nacional, o Governo, o Presidente do Tribunal de Contas, até o próprio Presidente do Tribunal de Contas, o Presidente do Supremo Tribunal do Objetivo, todos estes provimentos estão definitivamente afastados da fiscalização prévia. Para mim, esse é que é um dos grandes perigos da rebaldaria do Estado. Quanto aos restantes, a fiscalização prévia dos contratos, a esta, eu não vi que haja alteração. Os valores, não sei se estão aumentados ou diminuídos, o Tribunal de Contas tem o visto prévio para verificar não só a conformidade legal, como também a conformidade administrativa, financeira e econômica, o equilíbrio financeiro dos contratos do Estado, desde que eles tenham valor superior a 250 mil dobras, serviços e fornecimentos 150 mil, não me parece desajustado. Arzmiro, o que me parece é a vontade deste governo que faz uma coisa, isto é, baliza com a lei, mas depois na prática administrativa viola todo este fornecimento. É o que está a fazer com o concurso privado da ENAPOR, é o que está a fazer com o concurso das estradas, é o que está a fazer com o concurso da aviação, portanto, este governo alega que quer fazer cumprir a lei, olha, despede funcionários invocando a lei, mas invocando errada e falsamente a lei. Este é que é o verdadeiro crime. Carlos Medo, a eleição daquilo que se prevê também com esta alteração, a eleição dos juízes do Tribunal de Contas será feita pelos deputados, mas também há aqui particularidades. Daquilo que se vê é que haverá uma comissão em que inclui o próprio presidente do Tribunal de Contas, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e membros da Assembleia, que faz primeiro o concurso e os deputados no fundo só fazem mesmo a eleição formal, digamos assim. Isso dá garantia para evitar que o Tribunal de Contas aconteça o que tem acontecido sobretudo com o Tribunal de Contas? Será que isso dá alguma garantia? Em meu entender, reforça as garantias. A presença do presidente do Tribunal de Contas é porque necessariamente é o organismo para a qual vão ser eleitos. A presença do presidente do Supremo Tribunal de Justiça é o topo da hierarquia dos tribunais comuns e porque se prevê também a possibilidade de juízes da instância comum para além de economistas, contabilistas, técnicos de contas, gestores, poderem integrar a panóplia da... Por isso é que a Assembleia Nacional pode e deve também nomear um perito nestas áreas para poder acompanhar o verdadeiro processo de proteção. Portanto, eu acho que reforça a legitimidade sendo nomeada por legitimidade popular pode ser um caminho que eu, aliás, defendo esse caminho. Não o defende para os tribunais comuns, mas defende para os outros órgãos eletivos. E se houvesse isso, Josimar Afonso, a deriva do Tribunal Constitucional e as ilegalidades e inconstitucionalidades e as violações criminosas da lei não sucederiam com a forma de escrutínio desse novo Tribunal. Obrigado, Carlos Schmidt, pela sua análise. Adélcio Costa, bem-vindo por também se juntar a nós. Estamos a analisar a alteração à lei orgânica do processo de tribunal de contas. Qual é que é o seu ponto de vista? O que é que lhe parece estas alterações? Sim, antes de mais, boa noite a todos. Essas alterações, do meu ponto de vista, há algo que temos que criticar no sentido positivo. a motivação pela qual o governo propôs essa lei ao Parlamento, essa alteração orgânica do Tribunal Constitucional. É a iniciativa dos próprios deputados. Sim, mas até certo ponto nós vamos perceber que é preciso dizer essa verdade a todos nós. Muitas vezes as alterações das leis em São Tomé não são feitas baseadas na movimentação das alterações sociais da vida em São Tomé ou da própria funcionamento do organismo, mas sim várias vezes feito o índio político, ou seja, é feito por ideias políticas, não pela necessidade e pela lógica da evolução daquilo que tem acontecido em termos de comportamento da própria instituição no qual o Tribunal Constitucional. e se nós olhamos o que eu posso aqui dizer é aquilo que me deixa um pouco confuso é quando o próprio Presidente de Conta aparece na escadaria do Palácio do Governo a dizer que tomou contato com essas alterações via comunicação social. Parte do princípio que a lei essa alteração não foi feita ouvindo os funcionários juízes as pessoas que trabalham no Tribunal Constitucional o que para mim é errado de fato qualquer motivação ou qualquer ideia para alterar a lei orgânica do Tribunal Constitucional o Tribunal Conta e que os deputados têm a princípio tinha que ouvir tinha que ouvir tinha que trabalhar junto a eles porque de fato as alterações que nós vemos já disse aqui os senhores estão no painel muitos pontos que às vezes tornam um bocado esquisito ou seja dá-nos a sensação que é mais para controlar o próprio tribunal do que a modernização a evolução do próprio tribunal é verdade que a questão do mandato parece lógico mas se olhamos para outras alterações não nos ajuda a entender onde quer chegar essa alteração o que vai mudar no Tribunal Constitucional para aumentar a fiscalização desculpa o Tribunal de Conta para aumentar a fiscalização da conta do Estado porque se nós olhamos o Tribunal de Conta se nós tínhamos que dá-lo a algum poder nesse exato momento era de atualizá-lo ela pula a funcionar a par daquilo que é acontecimento da execução financeira do Estado durante o ano civil o que nós temos visto nos últimos anos é que o Tribunal de Conta muitas vezes nós estamos no ano de 2023 está a fiscalizar a conta de 2015 2016 2017 eu esperava que essas alterações podiam dar mais poder para o Tribunal de Conta o Tribunal de Conta tivesse mais espíritos mas digamos em termos de sentido de fiscalização para que pudesse chegar o ponto o ponto que nós tantos santos desejamos que é encontrar os corruptos aqueles que usam mal o fundo público que é pouco mas que quando chega nós não vemos aquilo que é feito e em contrapartida sente que houve desvio de dinheiro sente que aquilo não foi bem aplicado por isso que as alterações ou as alterações propostas ou aprovadas pelos deputados do Tribunal de Conta merece merece ser divulgado deveria ser tratado nos fóruns próprios com digamos com alguém que é doutinário na matéria alguém que conhece alguma coisa para perceber onde há falta em Tribunal de Conta em termos daquilo que é fiscalização aquilo que deveria ser a evolução para que a alteração pudesse nos ajudar a compreender que de hora avante o Tribunal de Conta teria poderes para ajudar o Estado a controlar a aplicação do fundo público caso contrário nós temos para quem está em Santo Tomé sabe disso há um descontentamento do próprio Tribunal de Conta muita gente praticamente estão a tomar contato com as alterações com as coisas todas a partir da comunicação social o que para mim não é não é tudo louvável porque de fato quando se quer fazer alguma coisa é preciso trabalhar com as pessoas certas é preciso levar a consciência daquilo que estamos a fazer é para bem do todo funcionário todo Tribunal de Conta não no sentido que parece ser mais da vontade política do deputado da nova maioria do que próprio do interesse da evolução do Tribunal de Conta Obrigado Adélcio Costa eu voltava um pouco ao Carlos Medo Azemiro antes de dizer se calhar há aqui uma questão não sei até que ponto esta lei o que será a previsão da sua entrada em vigor será imediato ou não e como é que fica a questão dos juízes do Tribunal de Contas que estão atualmente em exercício alguns deles até que deixaram a outra carreira Salveiro tem lá uma das juízes que saiu do Ministério Público e participou no concurso público em princípio com uma garantia da sua continuidade em termos de exercício de função naquele tribunal que era o mandato ilimitado isto tem aqui alguma alguma questão que pode dar algum direito a estas partes ou é um processo normal esta limitação sobretudo do tempo de mandato agora a questão que me colocas Josimar é muito importante diferentemente da cessação do mandato dos juízes do Tribunal Constitucional foi uma violência porque a lei própria diz que eles podem ser eleitos aos 58 59 60 e preenchem o seu mandato o que quer dizer que poderiam ir até aos 65 anos aos 67 anos e que poderiam ir até aos 70 anos está a perceber a ideia é uma violência porque eles prevêem os dois mandatos e não limitam a idade assim como vão dizer que os juízes do Tribunal de Contas têm que ter mais de 30 anos não prevêem uma se os juízes forem eleitos para o Tribunal de Contas com 60 anos é natural que este período não o abrange ele aos 65 anos poderá ter um segundo mandato a questão que me coloca é muito importante porque a lei que eu li esta proposta que não sei se ainda está aprovada eu recebia como proposta de lei prevê que o tempo de serviço no exercício de funções do Tribunal Constitucional conta para o tempo de serviço da carreira de origem o que quer dizer que esta senhora magistrada do Ministério Público com quaisquer anos de serviço que tenha no Ministério Público o tempo que desempenhar no Tribunal Constitucional acresce a carreira da senhora Tribunal de Contas ou Josimar desculpe lá o Tribunal de Contas acresce a carreira da senhora ok agora mas a questão que eu colocava é em termos de expectativas porque na verdade esta pessoa quando foi ao Tribunal de Contas tinha expectativas de ter uma digamos o resto da sua carreira no Tribunal de Contas sim eu já vou falar desse aspecto a expectativa jurídica tem proteção legal e constitucional mas a expectativa jurídica não pode impedir o legislador que é quem põe e dispõe mesmo que tome normas inconstitucionais por isso é que depois há outro Tribunal para fiscalizar de fazer cessar essas expectativas jurídicas isto é os únicos que têm expectativa vitalícia de carreira conforme os anos de serviço até aos 62 anos são juízes do Tribunal comum a senhora se estivesse na magistratura do Ministério Público Josimar tinha uma perspectiva vitalícia da carreira dela até procuradora geral adjunta durante os anos de serviço durante os 35 36 ou 37 anos de carreira percebeu? agora a lei pode amanhã Josimar mudar a lei quadro da rádio de forma a alterar os pressupostos da própria RSTP exercer os seus direitos de atuação mudar as frequências pode fazer isso agora como dizia o Adélcio o que o que o que deve ser censurado socialmente é se a lei é mudada com objetivos que não sejam aqueles de ajustar e adequar as necessidades societárias presentes e futuras quando a lei é mudada por capricho de maioria bom aí estou de acordo com o Adélcio essa lei é iníqua é injusta portanto para responder à pergunta a senhora não tem um direito à carreira como juiz a tribunal constitucional tem um direito só para terminar de contas perdão Josimar e convém corrigir-me sempre o tribunal de contas só para terminar a senhora tem um direito ao provimento definitivo e a subir na hierarquia da carreira do Ministério Público portanto ao terminar o seu mandato no tribunal de contas regressa com o tempo de serviço contado podia ser bonificado ou não pelas funções altas que tem portanto esta questão fica clara a expectativa científica pode ser alterada por legislação aprovada obrigado Carlos Smedo Arzimiro dos Prazeres mais uma nota aqui para fecharmos este assunto Josimar a pressão a desconfiança que se tem na feitura dessa lei é pelo modus operandi que o governo entre aspas ou diria os deputados entre aspas do governo fizeram na primeira lei a lei interpretativa que deu origem à construção do novo tribunal constitucional aquela forma que se adotou para se constituir os juízes do novo tribunal constitucional foi tão mal feita foi tão mal feita que as pessoas ficam agora com a desconfiança com tudo que o governo vem fazer em relação às outras leis a expectativa que nós todos temos como cidadãos realmente e temos consciência todos que os tribunais estão mal de fazer-se uma mudarização dos tribunais e fazer com que a justiça se aproxime muito mais dos cidadãos e ela seja dita de forma muito mais coerente e com mais justiça fica um pouco capenga nos seus maiores operantes porque o governo já deu o pontapé de saída que toda forma como vai fazer essa mobilização tem um cunho político ou tem objetivos que não são outros que não de fazer bem a justiça daí o fato de agora para terminar de contas mesmo que as intenções sejam as melhores possíveis tenha aquele rabo soco de eventualmente ter algum interesse imediato e de grupos quer surpreender alguém especial? fale connosco somos a Love Delivery tratamos de tudo ao seu gosto somos especialistas na entrega de amor e partilha de sorrisos visite-nos em lovedelivery.pt para mais informações esperamos por si RSTP News na sua rádio de São Tomé e Príncipe Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto